Em sessão ordinária, os parlamentares aprovaram o projeto de lei de autoria da deputada Audilene Souza, que estabelece a política estadual de cuidados paliativos no estado do Amapá. O projeto de lei de autoria do deputado Jaque JK, que institui política estadual de estímulo ao empreendedorismo na terceira idade. Em sessão extraordinária, também foi aprovado o projeto de lei complementar do Executivo Estadual, que cria e altera secretarias de estado e também determina a criação da Fundação Estadual de Saúde Amapaense.